As condições estruturais e pedagógicas das escolas estaduais pautaram o pronunciamento do deputado Marcos José de Abreu, o Marquito. O parlamentar destacou a falta de infraestrutura das unidades para enfrentar em situações como calor extremo. O mínimo tem que ser feito, o mínimo. Água, ventiladores ou ar-condicionado, o mínimo. Condições adequadas nas quadras esportivas, condições adequadas para que não chova e não tenha poças nas salas de aulas e nos corredores. É o mínimo que se faz, é o mínimo que o Estado pode garantir para esses jovens, para esses estudantes da nossa rede estadual de ensino e de educação. Eu solicito aqui, sei que nós estamos aqui com a presença do líder do PL, do governo aqui no parlamento, solicito que seja feita uma ação urgentemente nessa unidade escolar, assim como em todas as outras. O deputado Márcio Machado reiterou o compromisso do governo estadual com a qualidade de ensino e com as condições estruturais das escolas catarinenses. Parabéns deputado Marquito pelo seu pronunciamento, eu como líder do partido entendo também a importância de nós trazermos qualidade, nós precisamos reestruturar a sede, de fato tem muita coisa boa acontecendo, mas tem ajustes que são necessários e de fato nós precisamos ter esses ajustes. O deputado Matheus Cadorim utilizou a tribuna para falar sobre a segunda edição do concurso de distribuição das emendas impositivas do seu gabinete. É trazer a segunda edição do Você Decide, o primeiro programa nacional de distribuição de emendas parlamentares através do voto popular, que foi lançado pelo nosso gabinete, foi um sucesso no ano passado. Nós recebemos 246 projetos e distribuímos mais de 5 milhões em emendas parlamentares através do voto do catarinense. Porque a gente entende que a emenda, no final das contas, é imposto. E se o cidadão já pagou o imposto, nada mais justo que ele também decida para onde esse dinheiro vai ser determinado, para onde esse dinheiro vai ser entregue. E nós recebemos projetos do Estado inteiro, de cidades que eu sequer tinha recebido voto, mas isso não importa. O que importa é que o projeto foi bom o suficiente para passar pelo crivo da equipe técnica e ele recebeu votação suficiente da população, dizendo que sim, essa instituição é boa, pode enviar o dinheiro para cá, que a gente está votando e colocando aqui o nosso nome à disposição, como voto mesmo de confiança para essas instituições. Legenda Adriana Zanotto